Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação oficial em fevereiro ficou em 0,33%, índice abaixo dos 0,38% registrados em janeiro. É o menor valor para meses de fevereiro desde o ano 2000. O grupo alimentação e bebidas foi o que mais ajudou a segurar os preços no mês passado. De uma alta de 0,35% em janeiro, os alimentos e bebidas registraram deflação de 0,45% em fevereiro. Entre os produtos que mais caíram estão o feijão carioca, a batata inglesa, frango e tomate. E hoje o presidente Michel Temer tem agenda no Nordeste. Ele assina o projeto para ampliar a BR-230, que liga Cabedelo a Oitizeiro, em João Pessoa, na Paraíba. Depois, participa em Sertânia, Pernambuco, da abertura da comporta do reservatório de Campos. Já em Monteiro, o presidente acompanha a cerimônia de chegada das águas do Rio São Francisco à Paraíba. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Michel Temer ressalta o esforço do governo federal para acelerar as obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Nós todos sabemos a falta que a água faz para o Nordeste, aliás, para qualquer região do país. E eu sei o quanto a Paraíba, Pernambuco sofrem, por exemplo, com a falta d'água. Por isso, no nosso governo, nós incentivamos e alongamos bastante até as vermas destinadas à transposição do Rio São Francisco. Uma obra que, na verdade, começou há muitos anos atrás. Ela é fruto de vários governos. E ao mesmo tempo que nós fazemos esta inauguração, Agora, o fato é que mais adiante, talvez em dezembro deste ano, ou quando muito janeiro, no ano que vem, nós vamos inaugurar o Eixo Norte, que leva a água a outras áreas, a outros estados do Nordeste. Portanto, ao cumprimentá-lo, eu quero dizer que estarei aí comemorando com você a chegada da água em Monteiro, para alimentar a Paraíba e depois outros estados brasileiros. Grande abraço! E começam hoje os saques das contas inativas do FGTS. Vamos saber os detalhes com o repórter Mara Kenup, ao vivo, para conversar com a gente. Cadê a Mara? Está aqui a Mara. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. É isso mesmo. São quase 5 milhões de trabalhadores que podem sacar dinheiro das contas inativas do FGTS nesse primeiro lote. Para agilizar o atendimento, as agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje duas horas mais cedo. A retirada do benefício vai estar disponível até o dia 7 de abril para os nascidos, em janeiro e fevereiro. A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que os saques cheguem a 7 bilhões de reais. E vale lembrar que 1 milhão e 600 mil trabalhadores já vão receber automaticamente o dinheiro diretamente na conta da Caixa Econômica. E as agências da Caixa também vão estar abertas amanhã, no sábado, das 9 às 3 horas da tarde. Agora há pouco, nas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que espera que os brasileiros façam bom uso do dinheiro. Para ele, o saque nas contas do fundo de garantia vai melhorar a vida dos brasileiros. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é injetar, é colocar, na verdade, mais de 30 bilhões de reais na economia. Você sabe que a economia precisa da circulação de dinheiro. Mas, em segundo lugar, a você que tinha o dinheiro parado lá na Caixa Econômica, você pode desfrutar dessa verba que vai levantar, seja para pagar dívida, se você tiver dívida, seja para desfrutar fazendo viagens, enfim, aplicando da maneira que você acha que deva aplicar junto a você próprio e a sua família. E nós vamos ver agora como fica o calendário de saque. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. E o saldo das contas inativas do FGTS pode ser consultado por aplicativo, site da Caixa ou nas agências. É importante saber o número do CPF, do PIS ou do NIS, que é o número de identificação social. Se for a primeira consulta, é preciso cadastrar uma senha. A consulta pode ser feita no balcão de atendimento da Caixa ou no terminal com cartão do cidadão. Na internet, no site da Caixa, clique na opção Saiba Mais na mensagem sobre contas inativas. Uma página vai se abrir. Preencha os dados e depois clique em Continuar. É preciso ter senha. Se não tiver, escolha a opção Cadastrar ou a de Recuperação de Senha. Outra opção é usar os dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Nós ficamos por aqui. Preencha os dados e personagens. E aí Legenda Adriana Zanotto